Recebi o teu alheite para ir-te ao jardim A tua caixa de segredos queres abrir-la para mim E tu não vais fraquejar, ninguém vai saber de nada Juro não vou gabar a minha boca sagrada Estar mesmo atrás de ti, ver-te da minha carteira Sei decorar o teu cabelo, sei o xampão a que cheiras Já não como, já não durmo e eu caia se te minto A veragem tem formada, se é amor isto que eu sinto Quero o meu primeiro beijo Não quero ficar impune E dizer-te cara a cara Muito mais é o que nos une que aquilo que nos separa Promete-lá outro encontro, fui tão fogaz que nem deu Para ver como era o fogo que a tua boca prometeu Pensava que a tua língua sabia a flor do jasmin Sabe a chica de mento e eu gosto dela assim Quero o meu primeiro beijo Não quero ficar impune E dizer-te cara a cara Muito mais é o que nos une que aquilo que nos separa